O ministro Marco Aurélio Mello disse ainda que caso o Congresso Nacional defina pelo afastamento da presidenta Dilma Rousseff, nessas condições caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal. O judiciário é a última trincheira da cidadania e pode haver um questionamento para demonstrar que não há fato jurídico, muito embora haja político, suficiente ao impedimento. E não interessa, de início ao Brasil, apiar este ou aquele chefe do executivo, seja nacional ou estadual, porque, a meu ver, isso gera até mesmo muita insegurança. O ideal seria o entendimento entre os dois poderes, como preconizado pela Carta da República, pela Constituição Federal, para combater-se a crise que afeta o trabalhador, a mesa do trabalhador, que é a crise econômica financeira. Por que não se sentam à mesa para discutir as medidas indispensáveis nesse momento? Por que insistem em viabilizar a governança pátria? Nós não sabemos.